Salve galera do canal, e aí tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, espero que com vocês também. Vídeo novo no canal subindo pra vocês aí nesse vídeo de hoje. Como o título já está informando, vou estar mostrando a vocês mais um acessório que eu comprei pra nossa ASX, tá certo? Que é a fivela de cinto, né? Quem tem carro aí mais, modelos mais novos, né? Digamos assim. Não de agora exatamente desse ano, mas até anos anteriores. Existem carros, sabe que existem carros que eles apitam quando você não está utilizando o cinto de segurança. Obviamente o cinto de segurança é algo obrigatório, tá galera? Em qualquer lugar. Porém, no meu caso aqui, que eu moro no interior, a cidade pequena, aqui você não trafega muito com velocidade alta, bem baixa mesmo, dentro da cidade, tá? Então, ou você coloca o fivela de cinto por trás, né? Do suas costas pra poder travar, deixa lá o tempo inteiro travado, ou você utiliza desses produtos que eu vou mostrar aqui agora, né? Que são fivela de cinto, né? Que é pra substituir o próprio cinto de segurança, né? Pra não ficar apitando no caso. Não substituir, mas pra questão do apito, né? Eu comprei esse aqui, ó. Monomitsubishi, comprei até dois. Vou falar um pouco mais sobre eles, tá? Mas de antemão, eu quero já pedir a vocês o like no vídeo, favorita, compartilha, divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal, tá certo? Conto com o fortalecimento de vocês. Quem puder aí, comenta o que achou desse vídeo, comenta o que achou desse produto aqui, que eu vou falar sobre ele exatamente, tá? E fortalece geral. Na descrição do vídeo aqui embaixo, galera, vai tá a minha chave Pix, quem puder fazer alguma doação pro canal pra tá fortalecendo aí, tá? Qualquer quantia, qualquer valor, só pra tá ajudando, a gente tá trazendo mais equipamentos, mais acessórios pra tá gerando mais conteúdos pra vocês, beleza? Então agradeço desde já. Se puder compartilhar esse vídeo também com os seus amigos, né? Que querem comprar esse tipo de produto, ou qualquer outro produto que eu tô colocando aqui no carro, tá? Temos vários acessórios aqui no carro, vocês estão vendo alguns aí já, né? Que foram colocados que não é original do carro, beleza? E que tem pra outras marcas de carro também, então por isso eu digo pra vocês divulgarem, independente de se seu amigo, seu irmão, seu parente tiver uma SX, um Mitsubishi, enfim, tá bom? Então obrigado pela força aí. Agora diretamente ao vídeo pra não demorar muito, vamos lá. O produto, galera, esse aqui, certo? Vocês ouviram pelo barulho aí que o material é em aço, beleza? No meu caso eu escolhi ele com emblema com nome Mitsubishi, tem ele puro também sem nome nenhum, tá? Tem o nome de outras marcas de fabricantes também, tá? Eu que escolhi exatamente esse aqui, certo? Então esse carro aqui, assim como muitos outros carros, apresentam no painel o aviso, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui e agora e já me dizer a vocês se na SX precisa ter aqui no banco do Garupa, do Garupa não, que é moto, né? Do Carona, precisa ter ou não, só basta ter aqui no banco do motorista, tá certo? Bom, eu vou dar, a chave tá aqui presente, tá? Tá até a chave reserva aqui que eu vou fazer um vídeo de uma capa que eu comprei muito top, estilo BMW. Quem quiser acompanhar isso aí, só acompanhar os vídeos aí, tá bom? Vou dar o primeiro acionamento aqui no botão de partida, tá? Que é a chave presencial. Ele faz essa primeira leitura, informando que tá desligado, que precisa ligar o carro e tudo mais. Vou dar mais um toque, fazer a leitura geral. Perceba o painel lá, galera, ó. Que algumas luzes se apagam e outras ficam acesas. Percebeu? Agora pronta. Uma delas é aquela luzinha ali, bem lá, ó. Ali pronto, fica melhor assim. Se eu tampar aqui, ó, vocês não vão ver, tá? Mas ali, ó. Se vocês não estiverem enxergando direito, ali uma luzinha é como se fosse alguém sentado no banco de um carro e com um cinto de segurança, ou seja, tá informando que é preciso colocar o cinto de segurança, tá? Esse apito que ele tá dando aqui, galera, provavelmente é por causa da porta. Se eu fechar aqui a porta, ó. Fechei a porta, vou abrir de novo. Ela fica apitando, tá certo? Então, aquela luzinha tá ali. Vai ficar esse apito aí, infelizmente, não tem jeito, tá? Ele tá informando por conta disso. Mas rapidamente agora eu vou mostrar pra vocês o produto, como é que ele funciona. Bom, eu vou pegar essa chavinha e vou colocar aqui no banco do carona. Olha lá, tá vendo? A luzinha tá acesa. E aqui eu vou colocar agora. Pronto. Ele fica bem discreto assim, galera, ó. Ver se vocês vão conseguir ver direitinho. Ó. Ele é bem discreto. É só um pouquinho elevado. Ele poderia até ser um pouquinho mais curto. Se ele fosse um pouquinho mais curto, ficaria bem rente aqui, ó. A essa parte aqui. Mas é legal, tá? Não fica ruim, não. É bom. Eu gosto. Eu curti. Ficou bem discreto. Se vocês observarem ali, ó. Ainda continua o desenhozinho ali em cima. Não saiu. Beleza? Agora, se nós formos colocar aqui agora o do motorista. Deixa eu colocar ele direitinho virado pra mim aqui. Pronto. Coloquei aqui. Olha o que acontece. Some ali. Tá? Some. Então, não fica mais essa informação. Esse apito que vocês estão vendo aqui agora é um apito que ele faz quando o carro tá em movimento. Porque ele exige que você coloque o cinto de segurança. Então, é um apito de aviso, né? Digamos assim. Tá? Eu vou até fechar a porta aqui pra ver se... Para um pouquinho agora. Porque eu queria mostrar pra vocês isso, tá? Bom. Vou voltar aqui agora. Vai desculpando a pita aí. Era pra ter fechado a porta antes. Mas esqueci. Eu vou retirar aqui, ó. Retirei. E voltou lá o sinal ali em cima, tá vendo? Do cinto de segurança. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui agora pra vocês verem ele sumindo, ó. Tá aqui. Vou colocar. Vou encaixar. Vocês vão ouvir o clique aí. E apaga na hora, tá vendo? Então, basicamente... Esse eu abrir e ficar pitando de novo a porta. Tá vendo? Pronto. Eu vou fechar lá mais uma vez. Pra não ficar pitando. Basicamente. Só precisa ter o do motorista. Não precisa ter o do carona aqui, tá? Pra poder... É... O carro... Obrigatório é ter o motorista com cinto de segurança. Obviamente, pela lei, todas têm que usar cinto de segurança. Até quem vai lá atrás, tá? Mas eu tô falando pra vocês a questão do apito do carro, tá certo? Do barulho do carro em si, tá? Que fica informando essa questão aí. Mas eu comprei dois pra ficar... Bem assim, digamos que... Combinando, né? Um lado e outro pra não ficar só um lado. Mas... E até mesmo se perdeu de... Hum, tem outro. Enfim. Tem essa questão aí. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Galera, tem vídeo de... Muitos vídeos no canal aí sobre acessórios que eu coloquei no carro. Como esse. Como esse aqui. Como aqui. Enfim. Tem muita coisa aí, tá? E vocês vão vendo aí assistindo que vocês vão saber sobre esses acessórios e tudo mais. Beleza? Só acompanhar o canal. Então, tamo junto. Deixa o like pra fortalecer. Tá? Comenta o que você achou desse produto que eu instalei. Se você usa isso. Se você não usa. O que é que você acha, tá? Divulga aí nas redes sociais. Se possível, for. Manda pra seu amigo esse vídeo, tá? Que ele tem interesse em comprar um produto desse. E é isso aí. Se inscreve, se ainda não for inscrito no canal. E na descrição do vídeo, não esquece minha chave Pix. Quem puder fazer aquela doação, galera. Qualquer quantia. Como eu falei. 10 centavos. 20 centavos. 1 real. 2, 3. O que puder. Tá? Fortalecendo aí. Vai ajudar demais. A gente tá comprando mais acessórios. Mais equipamentos. E trazendo conteúdo pra vocês. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço. E tchau. Tchau.